Ficou emocionada em ver que o prefeito está com dificuldade de trabalhar, mas o vereador não pensa assim, grande ministro. E só para encerrar, a Bauru, a prefeita Suelen Rosin está acusando a CP contra ela de falsidade ideológica. Diz que pode levar essa acusação também para a justiça e a vereadora Chiara Ranieri, que é presidente da CP, está protestando contra ela. Diz que a prefeita está sendo injusta com o vereador e com a população e não está fazendo o trabalho que lhe devia. Olha que situação política grave em Bauru. Ringuem montado em Bauru, a gente vai trazendo todas essas informações aqui na tela do SBT. Valeu, gente. Obrigado pela audiência. Amanhã, às 7h30 da manhã, tem a primeira edição do Noticidade. E a gente te espera sempre com muito carinho e o jornalismo mais confiável do Brasil. A gente te espera sempre com muito carinho e o jornalismo mais confiável do Brasil. A CIDADE NO BRASIL